Olá, boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 29 de abril de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Mais de 2 mil empregos foram gerados no primeiro trimestre de 2022, de acordo com o CAGED. CETRAN informa intervenções no trânsito da Avenida Nicomé de Salves dos Santos neste domingo. No local serão lançadas sete vigas que farão parte da estrutura do novo viaduto. Dia Internacional da Dança é comemorado nesta sexta-feira e em Uberlândia a data terá um evento especial. Para manter a população saudável e em segurança, a Prefeitura promove amanhã, sábado, o dia D de vacinação. Diretores recebem capacitação sobre regime disciplinar dentro da administração pública. E ainda, fique atento à suspensão do abastecimento de água em alguns bairros neste sábado. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia gera mais de 2 mil empregos no primeiro trimestre de 2022. O mercado de trabalho de Uberlândia segue registrando bons resultados. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho e Previdência, a cidade contabilizou o saldo positivo de 840 postos de trabalho abertos no mês de março. No primeiro trimestre, o número de admissões superou os desligamentos em 2.089 empregos. Considerando apenas o mês de março, houve 12.174 contratações contra 11.334 desligamentos. O setor de serviços puxou o desempenho, com saldo positivo de 562 vagas. Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, informa que realizarão interdição no cruzamento entre as avenidas Nicomédia Alves dos Santos e Vinhedos neste domingo. Em decorrência das obras do viaduto da Nicomédia, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, informa que realizarão interdição e desvios no cruzamento entre as avenidas Nicomédia Alves dos Santos e Vinhedos neste próximo domingo, dia 1º de maio. No local, serão lançadas sete vigas, que farão parte da estrutura do viaduto da avenida Nicomédia. Para isso, entre as 5 horas da manhã e as 8 horas da noite, haverá alterações na circulação das vias em torno da obra. A etapa será feita no domingo devido ao menor fluxo de veículos e para reduzir os transtornos, já que será necessário a interdição no cruzamento entre as duas vias para que seja feita a movimentação das cargas e também o posicionamento das estruturas. Maiores informações você confere no portal da Prefeitura. Comprometida em garantir a imunização do maior número possível de pessoas consideradas prioritárias na vacinação contra a influenza e o sarampo, a Prefeitura promove amanhã, sábado, dia 30 de abril, o dia D de vacinação. Anote na agenda e aproveite para colocar o cartão de vacinas em dia. Se você faz parte do grupo de pessoas consideradas prioritárias na vacinação contra a influenza e também o sarampo, a Prefeitura promove neste sábado, dia 30 de abril, o dia D de vacinação. O mutirão acontece em todas as 65 salas de vacina da área urbana do município e nas UBSFs dos distritos. Durante a mobilização, também será possível colocar o cartão de vacinas em dia. Por isso, não esqueça de levar o seu. Confira a lista completa do grupo prioritário de vacinação no portal da Prefeitura de Uberlândia. Fique atento ao recado da coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cláudia Oliveira. Amanhã, dia 30 de abril, é o dia D de mobilização nacional da campanha de vacinação de influenza e também da campanha de vacinação de sarampo. No início de abril, iniciamos essas duas campanhas e o público-alvo para a influenza são os profissionais de saúde e também as pessoas acima de 60 anos. Amanhã, dia 30, iniciamos outros grupos, como por exemplo, crianças de 6 meses a menor de 5 anos, as gestantes, as puérperas, pessoas com comorbidades e os demais grupos. É uma grande oportunidade porque é o único sábado que teremos vacinação. No caso da campanha de vacinação contra sarampo, nós temos dois grupos prioritários que devem receber uma dose extra de tripse viral, que é a vacina que protege contra o sarampo, que são as crianças de 6 meses a menores de 5 anos e os profissionais de saúde também devem receber essa dose, mesmo que o cartão de vacina esteja em dia. É importantíssimo a nossa adesão para a campanha de influenza dos idosos. Ainda temos 75 mil pessoas não vacinadas e com relação aos profissionais de saúde, 15 mil não vacinados. Então, precisamos melhorar esses indicadores para que a gente realmente possa proteger nossa população. Dia Internacional da Dança é celebrado hoje com apresentações gratuitas de coreografias inscritas em edital da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a partir das 18 horas, no Teatro Municipal. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promove um verdadeiro festival de coreografias no Teatro Municipal, em homenagem ao Dia Internacional da Dança. O evento começa às 18 horas e a entrada é gratuita, tanto no palco italiano quanto no foyer. O público vai conferir diversas apresentações realizadas por escolas, grupos e companhias de dança da cidade. As coreografias foram inscritas por meio do edital aberto em março pela Secretaria. O espetáculo começa às 18 horas, no palco italiano, com as apresentações infantis. A programação segue com os shows no foyer, a partir das 19h20, com jovens e adultos se apresentando no palco italiano, a partir das 20h. Ana Flávia Félice, que faz parte da equipe organizadora, conta sobre essa noite de espetáculos. Dia 29 de abril é celebrado o Dia Internacional da Dança. E para comemorar essa data em nossa cidade, a Prefeitura Municipal de Uberlândia, por meio do prefeito Adelmo Leão e a Secretaria de Cultura e Turismo, por meio da secretária Mônica Debs, estão organizando uma tarde e uma noite com muita, muita dança para toda a comunidade. A gente conta com diversos grupos, companhias e escolas de danças da cidade e suas alunas e alunos. O curso sobre regime disciplinar dentro da administração pública objetivou orientar gestores sobre atuações jurídicas frente às questões do serviço público. A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Uberlândia realizou uma capacitação para os diretores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo sobre a hierarquia e o regime disciplinar dentro da administração pública. O curso objetiva orientar os gestores sobre as melhores formas de trabalhar e agir frente aos conflitos encontrados no serviço público. DEMAI informa. DEMAI informa. O compromisso de fazer bem feito é o que torna o DEMAI referência em saneamento no Brasil. E neste sábado 30 de abril, o DEMAI irá ativar a nova adutora construída na Avenida Rondon Pacheco, entre o elevado Aldorando Dias de Souza e o centro de tecelagem, obra que irá melhorar o abastecimento de água em 13 bairros. Então, atenção! Nesse dia 30, das 7 horas da manhã até a meia-noite, haverá suspensão do abastecimento de água nos bairros Daniel Fonseca, Dona Azulmira, Jaraguá, Jardim Brasília, Jardim Patrícia, Lídice, Morada da Colina, Osvaldo Rezende, São José, Tabajaras, Dayamã, Patrimônio e Vigilato Pereira. DEMAI e Prefeitura de Uberlândia. Neste domingo, 1º de maio, às 10 horas da manhã, a Arena Sabiazinho recebe o segundo jogo da final da Superliga Masculina de Vôlei, entre Minas e Cruzeiro. A escolha da Arena Sabiazinho para receber o jogo se deve à excelente estrutura do espaço, considerado um dos principais ginásios do país. A escolha, então, será o Sabiazinho neste domingo. A venda dos ingressos acontece na bilheteria da Arena Sabiazinho, a partir de hoje, sexta-feira, e também amanhã, sábado, das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Já no domingo, das 8 horas da manhã até as 11 horas, na portaria do Praia Clube, hoje e amanhã, das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite. Acompanhe agora a programação cultural de Uberlândia neste fim de semana. Olá, pessoal! Confira comigo um pouco da nossa agenda cultural da semana. Sábado, no Teatro Municipal, temos o musical O Encanto da Família Madrigal, com sessões às 4 da tarde e às 7 da noite. E também no teatro, às 7 da noite no domingo, música com trio de piano, violino e canto. Confira mais da nossa programação dentro do Portal da Prefeitura e nas nossas redes sociais. Semana que vem, tem mais! Até lá! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.